Eu sou o Fabiano, sou professor de física aqui do departamento e eu tenho trabalhado com aspectos não tradicionalmente relacionados com física. Tenho trabalhado com sistemas sociais, sistemas econômicos e propagação de opinião, que é o que justifica o tema, o título do tema que eu vou apresentar. E é claro, a minha formação é toda em física, a minha formação é em física estatística, então o meu objetivo foi sempre tentar aplicar métodos que a gente desenvolveu na física, ou que foram desenvolvidos na física, e com aplicação em sistemas sociais, econômicos ou biológicos, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de colocar para vocês três sistemas aparentemente desconexos, mas que aos poucos aqui durante a apresentação, eu vou tentar fazer o link entre esses três sistemas. Bom, o primeiro sistema que eu mostro aqui é o que todo mundo se depara de manhã cedo ao fazer o seu café, uma chaleira aqui, e o vapor saindo dessa chaleira. Primeiro, eu tenho aqui um desenho esquemático de átomos que compõem um certo material, ok? E logo acima aqui, eu tenho o famoso quadro da Revolução Francesa, com a liberdade guiando os burgueses rumo à Revolução, ok? Bom, o que tem de comum esses três cenários? Primeiro lugar, todos esses três cenários são compostos por um número grande de componentes, certo? No caso da chaleira a vapor, você tem como componente as moléculas que constituem o vapor, ok? No caso dos átomos que constituem o material, você tem uma população de átomos, ok? E no caso de sistemas sociais, como é o caso aqui da Revolução Francesa, eu tenho uma população de seres humanos, ok? Então, o que há de comum nesses três cenários aqui é um número grande de partículas. E mais um segundo aspecto que eu já ia me esquecendo, é que todos esses cenários são compostos por entidades ou os componentes que interagem entre si, ok? Então, três cenários diferentes, mas todos compostos por uma população de componentes e todos os componentes interagem entre si, ok? Bom, um breve resumo do que eu vou falar aqui para vocês hoje. A primeira parte, eu vou falar de física, ok? Vou falar das técnicas da física e depois, no segundo cenário, eu vou falar sobre sociofísica propriamente dita, ok? Então, duas partes, primeira parte física e segunda parte sociofísica. Em primeiro lugar, eu vou colocar para vocês a única equação aqui dessa palestra, ok? A equação, uma equação super simples, que relaciona uma variável dependente com uma variável independente a partir de uma regra de potência, certo? Um x elevado a um beta que relaciona com uma outra variável que eu chamo y, certo? Essa aí é a chamada equação de potência, ou como eu vou me referir aqui, uma lei de potência, certo? Todo fenômeno que for regido por uma equação desse tipo, a gente chama de fenômeno regido tipo lei de potência, ok? Essas leis de potências povoam os fenômenos de populações. Por exemplo, eu trago aqui para vocês uma coleta de dados que foi feita a partir daquele livro do James Joyce Ulysses. Os caras fizeram um programa de computador que pega todas as palavras escritas nesse livro e calcula, ou melhor dizendo, ranqueia as palavras pela frequência, certo? Então, aqui eu tenho um gráfico que eu tenho o logaritmo da frequência com o logaritmo desse ranqueamento. Esse ponto aqui significa a palavra mais frequente dentro do livro do James Joyce, ok? E assim sucessivamente. Note que esse gráfico aqui está na escala log-log, e se ele representa uma reta numa escala log-log, significa que esse sistema é regido por aquela lei de potência, certo? Então, toda vez que eu mostrar para vocês agora um gráfico log-log que for uma reta, significa que o sistema é regido por essa equação. Daqui a pouco a gente vai entender qual é a importância dessa equação, o que essa equação nos diz, ok? Então, voltando no caso do Ulysses, eu tenho aqui uma espécie de lei de potência, uma espécie não, uma lei de potência bem evidente, ok? Bom, aí você pode pensar, não, mas o James Joyce, ele é um cara, né, um cara meio sacana, assim, o cara quis tirar sarro do leitor. Então, ele escolheu as palavras lá de tal forma que a frequência delas oberecia uma certa lei. Você pode pensar que isso foi uma... Proposital. Um... Proposital. Mas, se eu faço isso com outros livros da língua inglesa, no caso aqui, você tem a mesma lei de potência. Por que eu sei que tem uma lei de potência? Porque se eu faço o gráfico log-log, logaritmo da frequência pelo logaritmo do ranqueamento, eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, eu tenho uma lei de potência, ok? O que está acontecendo aí? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo ainda. Vamos tentar pensar o que poderia estar acontecendo? Eu poderia pensar assim. Suponha que, numa ótima aproximação, as pessoas escolhem aleatoriamente uma palavra para escrever um texto. Aleatoriamente. Se elas escolhem aleatoriamente, o pessoal que sabe aí, estatística, significa que ela faz uma escolha a partir de uma distribuição gaussiana. Quem não sabe o que é a distribuição gaussiana, não tem problema, ok? A ideia aqui é que você está fazendo uma escolha aleatória, sem nenhum tipo de regra. Você escolhe aleatoriamente as palavras e coloca no texto. Bom, se você fizesse dessa forma, a distribuição da frequência com o ranqueamento, ela não dá uma reta. Ela dá esse cara aqui que eu não sei o que é isso. Eu só sei que não é uma reta. Então, as pessoas, ao escreverem um texto, elas, obviamente, não escolhem aleatoriamente as palavras. Ok? Bom, mas de que forma, então, que elas escolhem as palavras? Eu estive numa palestra do Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart estava falando da vida dele e tal. E, de repente, ele deu uma afirmação que clareou a minha cabeça. Eu resolvi o problema de física escutando o Ferreira Goulart falando. Ele falou assim, ó, quando você tem uma folha em branca, como essa que está aí na lousa, você tem um universo de palavras, um universo de textos para serem escritos. Você pode escrever qualquer coisa. Você tem, você está num ponto em que você poderia escrever qualquer texto. Você poderia escrever, inclusive, aquele texto que vai revolucionar a sua sociedade. Ok? Bom, isso aí é quando você está com a folha em branco. Você tem um universo de possibilidades. A partir do momento que você coloca a letra A, eu estou citando o Ferreira Goulart, tá? A partir do momento que você coloca a letra A, vocês percebem que vocês eliminam no mínimo a metade das palavras possíveis. Por exemplo, se eu coloquei o artigo A, eu já não posso colocar substantivos masculinos. Então, eu já eliminei de cara todos os substantivos masculinos. Se eu estou escrevendo em português, obviamente, né? Então, por exemplo, eu tenho que colocar uma palavra feminina. Coloco a menina aqui. Certo? Bom, e agora? Qual que é a terceira palavra? Bom, aqui sugere que seja um verbo. Certo? Eu não posso colocar uma outra coisa qualquer. Eu também estou vinculado. Ou um adjetivo. Então, você está percebendo que já é um adjetivo ou um verbo. Mas tem outro tipo de palavras que eu não posso colocar aqui. Eu não posso. Suponha que eu coloque um verbo. É. Então, aqui agora, eu ainda continuo sendo vinculado com as palavras anteriores. E eu preciso agora colocar um adjetivo. Certo? Então, a menina é bonita. Então, ao escrever essa frase, eu fiquei sujeito a um número de vínculos. Ok? Obviamente, eu não escolhi aleatoriamente as palavras. Eu posso ter escolhido aleatoriamente a primeira palavra. Mas, a partir de tal, eu sempre estive vinculado às palavras anteriores. Ok? Então, o que isso traz para a nossa história? Se eu tenho uma lei de potência, eu tenho uma situação em que as coisas estão todas vinculadas. No caso aqui, eu tenho populações de palavras. Essas populações de palavras estão todas interligadas. O fato delas estarem interligadas, levam às leis de potências. No caso daquela distribuição aleatória que eu falei para vocês, eu não tenho nenhum tipo de vínculo de uma palavra com a outra. O que me leva a uma lei que não é de potência. Ok? Quais outros tipos de... É só para relembrar aqui, né? Então, as palavras obedecem uma lei de potência porque as palavras estão todas vinculadas. Outros tipos de lei de potências. Por exemplo, aqui eu tenho uma coleta de dados experimentais do número de projetos que foram realizados a partir de uma linguagem computacional. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho Java, C++, C, Python, Fortran, Turing, Ruby, etc. Tem várias linguagens de programação. Qual linguagem que um cara da computação escolhe para fazer um programa? Suponha que ele tem um programa lá que ele precisa desenvolver e ele precisa escolher uma linguagem de programação. Ele escolhe aleatoriamente? Tipo, ah, eu vou acordar de manhã, tem uma caixinha lá com vários papéis escrito o nome da linguagem, eu fecho o olho, pego lá e escolho uma linguagem. Eu acho que não. E esse gráfico aqui também está me dizendo que não. Porque, olha que isso aqui é uma escala log-log e que dá aproximadamente uma reta aqui nesse meio. Uma lei de potência. O cara não escolhe aleatoriamente uma linguagem de programação para fazer um programa. Definitivamente. Os dados experimentais estão bem claros sobre isso. Bom, mas então o que acontece? O que faz um cara escolher uma linguagem de programação para fazer um programa? Bom, aqui só para comparar, né? Se fosse aleatoriamente, é o vermelho. Obviamente não é o vermelho. A distribuição aleatória falha miseravelmente aqui nesse contexto. Ok? Então, o que acontece? O cara acorda de manhã e suponha que um cara qualquer escolhe aleatoriamente. Tá? Tudo bem. Eu deixo que um cara só escolhe aleatoriamente. Ele escolheu aleatoriamente e se ele ficou satisfeito com aquela linguagem, ele vai trocar uma ideia com o amigo dele. Ah, cara, aquela linguagem é muito boa. Sugiro que você use ela. Ela tem tais propriedades, etc. Bom, um cara fala para o outro, esse cara que vai conversar com os seus amigos, no final das contas, está todo mundo trocando uma ideia e aí todos os ciclos de amigos escolheram aquela linguagem de programação que antes foi escolhida aleatoriamente por um cara apenas. Estão percebendo aí as inter-relações? As inter-relações entre as pessoas levam às leis de potência. Então, se eu tenho lei de potência, significa que eu tenho fortes interações entre os componentes. Tudo bem? Outros tipos de leis... Eu posso passar aqui uma tarde inteira falando de lei de potência. Certo? Eu vou colocar aqui só a que me interessa em termos de sociofísica. Certo? Aqui eu trago para vocês leis de potência em conflitos. Aqui os pesquisadores que publicaram esse trabalho na Nature, eles fizeram uma varredura dos dados do número de conflitos, desculpa, o número de ataques terroristas e fizeram um ranqueamento desse número de ataques. Eles fizeram aqui no eixo Y o número de ataques e no eixo X a intensidade desses ataques. Aqui a intensidade ele mediu pelo número de mortes nos ataques. Então, por exemplo, esse ponto experimental aqui, significa que eu tenho uma alta taxa, ou uma alta quantidade de insurgências com baixas mortalidades. Certo? Só que se eu fizer isso com vários pontos, eu vou perceber uma lei de potência. Lei de potência significa o que que eu acabei de falar para vocês? Que as coisas estão interconectadas. Lembrando o caso das palavras. As palavras estão interconectadas, o que leva à lei de potência. No caso das linguagens de programação, a escolha das linguagens de programação estão conectadas, o que leva à lei de potência. Aqui, os conflitos estão correlacionados, o que leva à lei de potência também. O Brasil também. Já já a gente vai falar do Brasil, tá? O Brasil não vai ficar por fora, não. Aqui nós temos o Afeganistão obedecendo uma lei de potência. Aqui no começo, aqui tem uma sutil saída aqui dessa lei de potência, por causa de dimensões, leis de escala, etc. Não convém falar sobre isso. Mas, aqui nesse meio, você percebe entidamente uma reta, ou seja, uma lei de potência. No Iraque, tem uma lei de potência muito bem definida. Na Colômbia também e no Peru. Então, diferentes lugares do mundo, com diferentes insurgências, e todas obedecendo a mesma lei de potência. Certo? Só para constar aqui a semelhança entre essas insurgências. Vocês lembram que a lei de potência tem um coeficiente beta, né? Aquela equação que eu escrevi. Não sei se eu tenho uma luz aqui. Aquela única equação que eu coloquei até agora. Y é igual a um Ax elevado a um beta. Eu mostrei para vocês que vários conflitos apresentam lei de potência. Mas, qual que é o valor? Ah, vocês não estão vendo aqui, né? Eu só quero que vocês vejam o beta aqui, ó. O beta é o expoente desse x. Ok? E aqui... Ó, o Monserrat vai fazer o favor aí de resolver o problema. É, essas equações aqui, essa equação, ela apresenta um expoente que eu chamo de beta. É o expoente da lei de potência. E no caso aqui, nesse gráfico, eu tenho vários conflitos e quase todos obedecendo ao mesmo coeficiente de lei de potência. No caso aqui, alguma coisa em torno de 2.5. Ok? Ah, muito bem, Monserrat. Muito obrigado. Esse beta é universal. Por quê? Não sei. Eu só sei que todos os dados experimentais com diferentes insurgências mostram que o beta é alguma coisa em torno de 2.5. Não sei. Não sei o que é isso. Um número mágico. Um número mágico. Ok? O fato é, os conflitos estão sujeitos a alguma lei. Que tipo de lei? Não sei. Não sei que tipo de lei. Mas, essas leis apresentam universalidades independente do contexto que você está observando. Seja no conflito no Afeganistão, seja no conflito no Peru, seja no conflito aqui no Brasil, quem sabe. Ok? Aqui eu apresento diferentes insurgências e a grande maioria em torno desse coeficiente 2.5. Ok? Então, como a física poderia ajudar nessas questões? Né? Eu falei para vocês que eu sou físico. Não sou sociólogo. Eu sei fazer cálculos. Ok? Eu sei mecânica estatística. Como é que eu faço para aplicar mecânica estatística nesse contexto aparentemente paralelo em relação à física? Ok? Para isso, eu vou ter que contar um pouquinho algumas histórias de física. Certo? Eu começo a contar uma história de física a respeito dos materiais ferromagnéticos. Certo? Nada de física avançada, viu pessoal? Se você já pegou uma bússola e já tentou entender o que é uma bússola, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Certo? Aqui, eu vou fazer uma descrição experimental. Seguinte, tem alguns materiais que a gente chama de materiais ferromagnéticos, que se eles estão a baixas temperaturas, e se eu coloco uma bússola do lado desse material, a bússola se move. Certo? O que significa que esse material é magnético. É um material que magnetiza a agulhazinha do ímã. Certo? Então, no caso aqui, vocês estão percebendo que a agulha da bússola tem o norte deslocado. Certo? O que significa que existe um campo magnético providente desse material que altera o estado da bússola. Ok? Mas, quando eu aqueço esse material, coloco esse material no fogo, sei lá, e aqueço esse objeto, esse material perde a magnetização. Vocês estão vendo que a bússola, que antes estava deslocada, tinha o norte deslocado, agora o norte dela volta para o norte usual. O que significa que esse material, para altas temperaturas, ele não apresenta a magnetização. Certo? Bom, como é que eu explico essa situação? O que está acontecendo aí? Certo? Uma primeira ideia, bem tosca, vamos chamar de tosca. Tosca no sentido que é um modelo, um modelo bem simples, para tentar explicar esse contexto bem complicado, que é um material, no caso aqui, uma magnetita, e que é formado por diversos tipos de materiais ali e tal, diversas interações entre os átomos. Mas, eu vou desconsiderar essas complicações e vou tentar pensar um modelo bem básico para descrever esse material. Primeiro lugar, eu não vou tratar de um objeto tridimensional. Eu vou aproximar por um objeto bidimensional, porque assim eu consigo fazer simulação no computador, ou consigo fazer cálculos analíticos. Certo? E outra coisa, eu vou considerar que esse material, além de ser bidimensional, ele é composto por pequenos imãzinhos. Então, cada setinha aqui é um imã. E eu vou ser mais simplista possível e vou dizer que esse imã, ele não pode estar em todas as direções. Ele vai estar ou para cima ou para baixo. Bem simples. Mais simples possível. Mais simples possível para que eu possa fazer cálculos analíticos com isso. Certo? E vou definir algumas regras de interações. Por exemplo, imagina esse carinha aqui, esse imã. Certo? Eu vou dar um foco nele. Eu apaguei todo o resto aqui, todos os outros imãs, para dizer que esse cara, ele só enxerga os seus vizinhos. Então, esse cara do meio, ele só interage magneticamente com os seus primeiros vizinhos. Certo? E como vocês sabem, quando eu coloco dois imãs juntos, eles tendem a se alinhar. Certo? Se eu tento forçar ele aqui, ele volta. Tudo bem? Então, o sonho da vida desse imãzinho aqui é ser igual aos seus vizinhos. Certo? Só que, peraí, tem um cara aqui que ele é diferente. Certo? Bom, mas tudo bem, mas tem três caras iguais. Então, ele vai sentir mais força para ser para cima do que para ele ser para baixo. Tudo bem? Só que, além da pressão vinda da vizinhança, esse cara também está sujeito às flutuações térmicas. Se eu estou a altas temperaturas, esse cara, ele fica flipando e não percebe as interações com seus vizinhos. Certo? Mas, se eu estou em baixas temperaturas, ele consegue sentir fortemente a presença dos seus vizinhos. Tudo bem? Qualquer semelhança com o sistema social aqui, de pessoas tentando serem convencidas pelos seus vizinhos, não é mera coincidência. Ok? Não é mera coincidência. Tudo bem? Então, eu já fiz até um desenho aqui, de pessoas que podem interagir com as suas vizinhanças. Ok? Mas, isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou fazer a simulação desse modelo que eu acabei de colocar para vocês. Eu espero que a internet aqui funcione. Bom, aqui cada site, cada sítiozinho é um imã. É um imã que pode estar para cima ou para baixo, como eu falei para vocês. Bem simples. Certo? E cada sítio interage com a sua vizinhança. E o sonho da vida de cada sítio é ser igual à sua vizinhança. Só que ele tem que enfrentar as flutuações térmicas. As flutuações térmicas vão fazer com que ele fique flipando para cima e para baixo. Se eu tenho baixas temperaturas, ele flipa pouco. Se eu tenho altas temperaturas... Desculpe, se eu tenho baixas temperaturas, ele flipa pouco. Se eu tenho altas temperaturas, ele fica flipando rapidamente. Então, eu tenho aqui uma simulaçãozinha e começo a colocar esse sistema para evoluir. O que vai acontecer? Eu vou colocar bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Mas, quando eu coloco altas temperaturas... Deixa eu ver se eu consigo colocar altas temperaturas aqui. Se eu coloco altas temperaturas... Na média, metade vai ficar para cima, metade vai ficar para baixo. Para cima aqui significa azul escuro. Para baixo, azul claro. Então, se eu tenho altas temperaturas... Metade dos sítios sempre ficam para cima e metade fica para baixo. Quando eu coloco em baixas temperaturas... O que acontece? Eu começo a ter predominância de um certo estado. No caso aqui, se eu esperar um tempo suficientemente, ele vai ficar ou azul escuro ou azul claro. Certo? Bom, pessoal... Isso aí é a propriedade que a gente observou naquele objeto. Exatamente aquela propriedade. Só que eu fiz isso no modelo super rudimentar. Como eu falei para vocês, no modelo tosco. Super simples. Mas, embora ele seja simples, ele capturou a essência daquele fenômeno que a gente observava lá nos materiais magnéticos. Ou, mais precisamente, nos materiais ferromagnéticos. Ok? E, além disso, esse modelo me traz uma informação bem interessante. Se eu coloco aqui, numa temperatura bem específica... No caso aqui, a 2... Karen, qual que é a temperatura crítica do modelo diesel? 2, 2, 69, alguma coisa assim. Alguma coisa próxima disso aí. Quando eu coloco esse sistema numa temperatura muito específica, que a gente chama de temperatura crítica, eu tenho formação de cluster, de grupinhos aqui. Então, eu tenho o grupinho do azul, do azul escuro, e eu tenho o grupo do azul claro. Ok? Dentro dessa região de temperatura, existem coisas muito interessantes. Por exemplo, o tempo que o sistema passa num determinado tamanho de grupinhos, me dá uma lei de potência. Eu já vou mostrar aqui no grau, você vai entender. Deixa eu fechar aqui a simulação. Então, a gente observou três situações. Na verdade, essa aqui a gente não observou, mas a gente observaria se a gente esperasse um tempo suficientemente grande. Certo? Então, se eu tenho temperaturas altas, está vendo um termômetro aqui? É um termômetro indicando altas temperaturas. O vermelhinho está lá em cima. Então, metade dos espinhos estão para cima, desculpa, metade dos átomos, metade dos ímãs estão apontando para cima, metade estão apontando para baixo. Na média, o saldo é zero. O número de um é igual ao número de outro. Então, o saldo aqui é zero. Ok? Numa certa temperatura, que eu chamo de temperatura crítica, eu observo o surgimento desses grupinhos. Ok? Se eu abaixo ainda mais a temperatura, coloco uma temperatura próxima do zero, aí todo mundo vai para um estado só. Ou amarelo ou azul, dependendo das condições iniciais. Certo? Nesse caso aqui, o sistema fica magnetizado, porque todo mundo está apontando na mesma direção. Então, o saldo da magnetização é positivo. Ao contrário do que acontece aqui e aqui. que metade, nesses dois contextos aqui de cima, metade está para cima e metade está para baixo. E aí o saldo é zero. Então, não tem magnetização. O sistema é nulo magneticamente. Ok? E nesse momento, o que você fala que acontece? Se eu pego o tamanho de grupinhos aqui e faço um ranqueamento. Vamos supor, eu faço um gráfico da frequência em função do tamanho dos grupinhos. Certo? Eu vou ter uma lei de potência. O que significa que eu tenho muitos grupinhos com poucos átomos, com poucos ímãs e poucos spins. Desculpa. Poucos ímãs com... Poucos grupos com muitos ímãs. Por exemplo, aqui, está vendo esse cara aqui? É um grupinho pequeno. O amarelinho aqui, é um grupo pequeno. Então, eu tenho muitos deles. Mas um grupão, tipo esse aqui, eu tenho poucos. Alinhados. Todos os conexos. Certo? E aí, se eu faço um gráfico da frequência em função do ranqueamento, da mesma forma que eu fiz com as palavras, que eu fiz com as linguagens de programação, eu tenho uma lei de potência. E lei de potência, como eu falei para vocês, significa forte interação entre os componentes. E essa forma que interessa na raiz, seria o que o vizinho? Exatamente. Uma força... Na verdade, é mais do que o vizinho, né? Nesse caso aqui, é o que a gente chama de comprimento de correlação. É a distância típica da interação entre um ímã e um seu vizinho. Essa distância vai para infinito quando eu estou na temperatura crítica. Esse comprimento, que eu falei de correlação, seria a distância, o raio, desse grupinho. Porque, embora ele interaja só com o seu vizinho, se ele é amarelo, o vizinho dele é amarelo, ele tem uma alta chance que o terceiro também seja amarelo. Mesmo que esse primeiro não interaja diretamente com esse terceiro. Então, quando eu falo que as interações vão para infinito nesse contexto, significa que eu posso pegar uma linha e atravessar todos os indivíduos amarelos até chegar num certo extremo do meu sistema. Muito bem, só para resumir então essa história, eu tenho uma situação aqui com altas flutuações, uma região que eu vou chamar de região crítica, uma região que é a formação desses grupinhos, e também tem uma região aqui super ordenada, que todo mundo tem a mesma opinião aqui. No caso, aqui todo mundo tem a mesma direção de ímã. Tudo bem? Só para mostrar aqui para o Monserrat que eu tenho lei de potência, aqui eu coloquei a frequência de vezes que o sistema, estando nessa temperatura aqui, que eu chamo de temperatura crítica, adquire uma certa magnetização. E aqui eu tenho, nessa regiãozinha aqui, uma lei de potência. Lembrando que eu estou num gráfico log, log, log. Eu tenho aqui uma reta, aproximadamente uma reta, o que sugere uma lei de potência. Esses pontos não obedecem uma lei de potência, porque eu não fiz simulações infinitas. Se eu deixasse esse meu sistema evoluir para sempre, eu evitaria esses problemas de tamanho infinito da rede. Mas, numa boa aproximação, você já percebe, aqui nessa região, que eu tenho um comportamento tipo lei de potência. Outra evidência de lei de potência, é quando eu faço a magnetização em função da temperatura. E eu tenho também, aparecendo aqui, um expoente de lei de potência. No caso aqui, o beta. Oi? O que é o L? L é o tamanho do meu sistema. No caso aqui, o número de sítios é igual a L quadrado. Lembrando que eu estou numa rede bidimensional, L é a largura que é igual à altura. Então, o número de ímãs aqui nesse meu sistema é L quadrado. Certo? Então, se L é suficientemente grande, ou seja, uma rede super grande, eu consigo ter uma lei de potência tipo essa, cujo expoente, beta, é muito bem definido. É igual a 1.8. Isso é calculado exatamente. Resolução analítica, super fina, uma auto... 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 auto elegância matemática, o cara determina exatamente. 1.1 sobre 8. Se eu faço a simulação, eu obtenho 1.8 também. Ok? Se eu faço para uma... uma simulação com três dimensões, eu tenho um beta que é igual a 0.33. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse número. Bom, eu vou sair agora dos ímãs. Agora eu vou para os gases. Será que eu vou ter comportamentos parecidos? Eu trouxe aqui para vocês o hexafluoreto de genxofre. Eu estou aquecendo esse cara. Deixa eu voltar de novo aqui o vídeo para eu... Eu tenho essa substância e eu estou aquecendo ela, estou aumentando a temperatura. Vocês percebem que nesse momento aqui, eu tenho dois estados coexistindo, um estado de líquido e um estado a vapor. E eu tenho um menisco que separa esses dois estados. Deixa eu voltar mais uma vez aqui. O vídeo está indo embora. Então eu tenho líquido aqui e gás aqui coexistindo na mesma temperatura. Eu estou aumentando a temperatura. Ao aumentar a temperatura, esse menisco começa a subir. E aí quando eu chego em uma temperatura suficientemente grande, esse menisco desaparece. E ele dá origem ao que a gente chama de superfluidez. Superfluidez significa que a fase líquida tem a mesma densidade da fase gasosa. E aí eu vou percorrer uma temperatura crítica. Olha só o que acontece. Acontece aquilo que a gente observou lá nos ímãs. Aquela formação de grupinhos, no caso dos ímãs, mas aqui ficou caracterizado pelas flutuações. Ok? Vou voltar ao vídeo de novo. Gostaria que vocês entendessem bem o que está acontecendo aqui. Então eu começo com uma temperatura baixa e vou aquecendo. Vou aquecendo. Aí eu encontro uma fase que a gente chama de fase de superfluidez. Que todo mundo tem a mesma densidade. Tanto a fase líquida quanto a fase gasosa. Certo? Nesse momento eu atingi a superfluidez. Agora eu vou procurar a minha temperatura crítica. E ao encontrar a temperatura crítica, olha o que eu observo. Observa as flutuações. Ok? O que eu mostrei para vocês? Eu tenho aqui, quando temperaturas baixas, eu tenho uma fase líquida e uma fase de vapor coexistindo. É a mesma situação de quando você ferve a sua água. Quando você está fervendo a sua água, você tem ao mesmo tempo água líquida e água vapor. O vapor é aquelas bolinhas, obviamente, e o líquido está lá ainda. Certo? Então na mesma temperatura, 100 graus Celsius, você tem a coexistência de vapor e líquido. Aqui é a mesma coisa. Eu estou em uma temperatura baixa o suficiente em relação a esse líquido aqui, que permite que essa substância tenha líquido e vapor coexistindo. Ok? Eu aumentei a temperatura. O que eu observei? Eu observei um estado em que a densidade do líquido e a densidade do vapor são idênticas. Sendo idênticas, eu não consigo perceber a diferença entre líquido e vapor. É uma fase que a gente chama de superfluido. E se eu vou exatamente nesse ponto aqui, que é a temperatura crítica, olha o que aconteceu. Altas flutuações. Altas flutuações. Da mesma forma que eu tinha altas flutuações, lá naquele sistema de ímãs. Mas eu estava falando de ímãs antes, agora eu estou falando de gás. Dois sistemas completamente diferentes, fisicamente. Mas que estão apresentando o mesmo comportamento. Ok? Passando em frente aqui. Só para vocês me mostrarem. Isso aqui é essa curva que eu mostrei. Só que agora colocado para várias substâncias. Aqui eu tenho o neônio, o argônio, o chemônio, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, etc. Todos obedecendo a mesma curva. Como se todas as substâncias obedecessem uma regra. Bom, uma característica, como eu já falei, mas eu quero deixar bem claro aqui, é que nessa região crítica, que está... Aqui é a temperatura em função das flutuações do meu sistema. Certo? Como eu apresentei para vocês, nessa temperatura crítica, você tem altas flutuações dos sistemas magnéticos e altas flutuações dos sistemas de fluidos. Então, pessoal, olha só. Esse gráfico aqui mostra como as flutuações são grandes quando eu estou em cima da temperatura crítica. Flutuações grandes significa que, se eu der um peteleco lá no meu sistema, eu mudo radicalmente esse meu sistema. Como é o caso aqui que eu coloquei uma sequência aqui de dominós, né? O que acontece quando você dá um toque em um único dominó? O sistema inteiro é interferido. Aqui acontece a mesma coisa, lá na temperatura crítica. Se eu faço um toquinho lá no átomo, lá no ímã, lá no meu sistema, eu interfiro totalmente no meu sistema. Ou se eu coloco, aumento um pouquinho a pressão nesse fluido, quando ele se encontra na temperatura crítica, eu altero drasticamente o estado desse fluido. Isso acontece quando eu estou na temperatura crítica. E outra coisa, né? Esse gráfico da flutuação em função da temperatura também obedece a uma lei de potência. Mostrando mais uma vez que as correlações entre os componentes estão totalmente interconectados. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela com diferentes situações físicas e os seus respectivos expoentes da lei de potência. Então, esse beta aqui é esse beta da lei de potência e o gama também é um expoente da lei de potência, mas uma outra lei de potência. Tem duas leis de potência, uma caracterizada pelo beta, outra caracterizada pelo gama, certo? E eu tenho diferentes contextos aqui. Eu tenho experimentos com fluidos, experimentos com materiais ferromagnéticos e aquele modelo de simulação computacional para três dimensões. E olha só, pessoal, o beta do fluido, um terço. O beta dos materiais ferromagnéticos, um terço. O modelo diz em três dimensões, 0,325. Um terço é 0,333. Se eu faço o modelo de Heisman, que é o modelo mais sofisticado que o de Wiesem, que considera que o Wiemann pode apontar em todas as direções, ou seja, mais realista, eu me aproximo ainda mais do 0,333. Então, eu tenho diferentes contextos, diferentes cenários, todos com o mesmo expoente da lei de potência. Vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei dos conflitos? Que todos apresentavam o mesmo beta? Aqui está sugerindo a mesma coisa. Eu pego um outro parâmetro crítico aqui, o gama. No caso de fluidos, eu tenho 1,3. No caso dos materiais ferromagnéticos, 5,4. Se tiver um calculador, esse vai ver que é 1,25. Muito próximo de 1,3. 1,25. Esse cara aqui, 1,234. Mas o Heisman, que é mais realista, 1,33. Mais uma vez, eu tenho os mesmos expoentes, independente do meu sistema. Se é um conjunto de imãs ou se é um fluido. Ou se é um modelo computacional que eu simulo. Todos com o mesmo expoente. Então, resumindo, vamos resumir essa história aqui. Quando eu estou na criticalidade, ou seja, quando eu estou na temperatura crítica, eu tenho fortes correlações entre os sítios e esse sistema é regido por lei de potência. Eu já estou resumindo aqui a história. E, finalmente, os expoentes críticos são universais. São aqueles expoentes da lei de potência. Universais no sentido que não importa o cenário que eu esteja olhando, o valor vai ser o mesmo. Por quê? Não sei ainda. Na verdade, vocês não vão saber aqui, tá? Eu também não sei. Mas fica aqui a provocação aqui para vocês. Ok? E eu continuo a provocação mostrando o mapa das eleições. Esse gráfico aqui é o gráfico das últimas eleições para o presidente. E eu tenho, em azul, pessoas, ou, desculpa, estados, cujas eleições foram ganhas pelo Serra. E, vermelho, estados cujas eleições foram ganhas pela Dilma. Ok? Se fosse aleatório, o gráfico não seria assim. A imagem não seria assim. O que está acontecendo aí? Forte correlação entre os estados. Haveria uma situação crítica aí? Não sei. Não sei. Pode ser. Será que isso aí não é uma coisa que aconteceu só no Brasil? Olha as eleições para presidente nos Estados Unidos. Vermelho, pessoas, ou, desculpa, estados, cujas eleições foram ganhas pelo Roney. Azuis, estado cujas eleições foram ganhas pelo Obama. A distribuição está aleatória aí? Obviamente não. Forte correlação entre os estados. Haveria criticalidade nessa situação? Eu digo criticalidade porque vocês lembram aquele... Eu vou voltar aqui os slides. Olha isso aqui. Fortes correlações entre os sítios. O que leva à formação de grupos. Mas isso só acontece quando eu estou na região crítica. O que sugere que talvez o fato de você escolher o seu candidato esteja relacionado com situações de criticalidade. Ou outra coisa aqui, né? Eu trago para vocês as manifestações que aconteceram no Brasil em junho de 2013. Eu tenho aqui as datas. Não está bem... Não está muito nítido aqui, mas aqui é uma seta do tempo. Aqui eu estou em 1º de junho. Aqui é dia 1º de junho. Não tem nenhuma manifestação. Dia 7 de junho eu tenho uma manifestação. Dia 11 de junho uma manifestação. Dia 13 de junho eu tenho 10 manifestações. E de repente acontece o boom. O boom de manifestações. Ok? Aqui em 1º de junho. O quê? O que que aconteceria se eu fosse nas ruas com o cartaz no dia, sei lá, 15 de maio? Chegava lá, galera, vamos para a rua. Vamos lá, vamos protestar. O pessoal ia rir de mim, né? O cara, né? O cara está doido ali na rua. Tudo bem. Mas no dia 17 de junho, todo mundo foi para a rua. Todo mundo foi para a rua. O que aconteceu? O que aconteceu? Parece que a gente saiu de uma temperatura que era fora da temperatura crítica. Temperatura aqui agora no sentido de analogia, né? Temperatura aqui significa o grau de envolvimento que você está com aquela causa. Então, o grau de envolvimento das pessoas nessa situação aqui era super crítica. Ou seja, estava além daquela temperatura crítica. Só que com o passar dos dias e com as notícias lá da Copa e, sei lá, as passagens de ônibus com o preço aumentado, as pessoas tiveram a temperatura, indo para a temperatura crítica. Temperatura crítica, mais uma vez, não é a temperatura, tá? É uma analogia. É uma espécie de grau de envolvimento das pessoas. E o grau de envolvimento das pessoas se tornou crítico a partir de junho. E a partir daí você tem uma proliferação de manifestações. Aqui, 6 de junho, tem apenas manifestações em São Paulo. 17 já abrange aqui o sudeste. Dia 20 já começa toda essa região. E dia 26 de junho já começa a decrescer. E aqui eu tenho o total de manifestações. Ok? Então, tem alguma coisa aqui que está cheirando mecânica estatística? Tem alguma coisa aqui que parece sistemas magnéticos, que parecem sistemas tipo fluido? Ok? Bom, mas de que forma que eu poderia fazer isso de uma forma mais eficiente? Como é que eu conseguiria estudar esses sistemas sociais de manifestações de uma forma mais sistemática? Bom, eu como físico e um cara que gosta de fazer programação de computador, eu vou fazer isso em termos de simulação computacional. Certo? E um modelo bem interessante para a gente trabalhar isso é o que a gente conhece como modelo de Axelold, para difusão cultural. O Axelold é um economista e ele estava intrigado com a seguinte questão. Ele percebeu, como todos vocês, obviamente, que as pessoas tendem a ficar mais parecidas à medida que elas interagem. Então, se eu chego aqui com o Monserrat, começo a trocar ideia com o Monserrat, eu começo a absorver as suas ideias e você começa a absorver as minhas. Então, no final das contas, a gente vai ficar mais próximo com as nossas interações, com os nossos diálogos. Tudo bem? Essa é a primeira questão. Mas, paradoxalmente, as pessoas não são idênticas. Paradoxalmente, existem pessoas que pensam completamente diferente das outras. Então, existem dois contextos estranhos. Uma que diz que todo mundo deve ficar parecido, porque ao interagir as pessoas se tornam mais parecidas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não são parecidas. Aliás, as pessoas são, inclusive, muito diferentes. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É um paradoxo isso aí? Então, para resolver esse problema, o Axel pensou em dois princípios. Para tentar fazer o modelo computacional e aí fazer uma simulação no computador. Ele pensou, primeiro, as pessoas interagem mais com pessoas mais parecidas. Por exemplo, o cara que gosta de pagode vai interagir mais com quem gosta de pagode. Se chegar um punk lá, ele não vai interagir com o punk. Por exemplo, então, a ideia, o princípio 1 do Axel é pessoas parecidas tendem a se comunicar mais com pessoas parecidas. Desculpa, pessoas parecidas tendem a se comunicar. Pessoas diferentes, normalmente, não trocam informação. É o princípio 1 aqui. E o princípio 2? O princípio da influência social. O que diz que, ao interagir, as pessoas ficam mais similares umas às outras. Só que, é claro, ficando similar uma à outra, significa também que ela vai ficar mais dissimilar em relação aos outros. Tudo bem? Então, essa é a regra. O que acontece com... Ah, desculpa, eu tenho que definir mais uma coisa. Lembrando que eu estou construindo um modelo para simular no computador. Bidimensional, um modelo muito tosco, tá? Mais uma vez, um modelo muito tosco, mas que vai exibir algumas propriedades interessantes. Olha só, da mesma forma que aquele modelo de ímãs, eu vou imaginar que os meus indivíduos estão numa rede bidimensional e esse carinha vermelho aqui, ele interage apenas com seus vizinhos. O que significa interagir? Significa que ele tem um conjunto de características que vai definir o seu perfil cultural. Por exemplo, que tipo de música o cara gosta, qual time que ele torce, etc. Então, ele tem um conjunto de características culturais. Ok? E ele pode escolher um tipo de característica cultural para se definir. Por exemplo, Ah, eu gosto de rock. Então, no quesito música, eu escolho rock. Certo? E aí, esse indivíduo que eu chamo de ele vai escolher um parceiro para se comunicar de acordo com o número de características comuns entre esses dois indivíduos. Então, se eu gosto de rock e torço, por exemplo, o Alfenense, e aí encontro com um cara que é pagodeiro e torce para o Palmeiras, aí, puta, eu vou... Entendeu? Essa é a regra aí da dinâmica. Eu vou interagir mais com o cara que gosta de rock e o cara que torce para o mesmo time que eu. Se ele for muito diferente, eu posso até pensar, mas já vai ter uma probabilidade menor de eu interagir com ele. Certo? O que acontece, então, quando eu faço uma simulação no computador usando essas regras? Deixa eu colocar aqui. Então, olha só, pessoal, inicialmente, cada um tem uma cor. O que significa... Cada cor aqui significa uma característica cultural da pessoa. Certo? Então, por exemplo, o cara que está no quadradinho preto é bastante diferente do cara com o quadradinho bege. Culturalmente falando, o que eu estou dizendo, tá? E o que acontece quando eu coloco isso aí para simular? Usando aquelas regras, né? Eu começo a interagir mais com pessoas que são próximas de mim e ao interagir, eu fico mais semelhante com essa pessoa. Ok? Então, deixa o sistema evoluir e vocês começam a perceber que começam a aparecer grupinhos aqui, ó. Aqui tem grupinho dos bege's. As tribos. Certo? Olha só. Já tenho aqui a tribo dos blacks. E assim vai. E assim vai. Se eu esperar um tempo... Um tempo grande, eu vou perceber que vai ter muito poucos grupos. Muito poucos grupos. Inicialmente, eu tinha uma distribuição uniforme de todos os tipos de características. Certo, pessoal? Então, deixar bem claro, pessoal. Não foi eu que coloquei o surgimento desses grupos. O surgimento do grupo emergiu ali da simulação. Então, eu tenho aqui o contexto que todo mundo era diferente entre si, diferentes cores. E fazendo a simulação, eu percebo o surgimento de culturas. Guetos. Tribos. Ok? Aqui é um gráfico do número de grupos dado pela letra G, que é esse gráfico preto aqui, em função do número de características de cada aspecto cultural. Ok? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui um gráfico muito parecido com aquele modelo de Isen. Esse Q aqui é o número de opções que eu tenho para um certo tipo cultural. Por exemplo, sei lá, o número de times de futebol. Eu tenho 10 tipos, 20 times de futebol para escolher. Esse era o 5 lá. Não, não. O 5 é o número de... O 5 era o número de características. Futebol, música, religião. É o número de características. O Q é o número de possibilidades que eu tenho para cada característica. Para cada característica. Entendeu? Eu não expliquei com muitos detalhes aqui para não perder aqui toda a ideia, mas aqui o Q ele representa o número de opções culturais que ele pode ter. Grossamente falando. Certo? O número de opções culturais. Então, se eu tenho muitas opções culturais, o número de grupos ele acaba sendo do tamanho do meu sistema. Ou seja, eu tenho um multiculturalismo. Multiculturalismo significa que não tenho grupos. Eu não tenho tribos. Mas, se eu começo a ter um valor, um número de opções culturais menor do que uma situação crítica, eu começo a ter a formação desses guetos. E mais, aqui eu tenho uma situação crítica. Por que eu sei que tem uma situação crítica? Porque eu tenho leis de potência aqui nessa região. Vocês estão vendo que as barras de erros aqui estão muito maiores do que as barras de erros desses outros pontos. Por quê? Porque a flutuação ali é muito grande. Da mesma forma que os sistemas magnéticos e os sistemas de fluido. Bom, conclusão do modelo. Combinação entre interação e influência social leva à diversidade cultural. Vocês lembram lá do modelo de Isen, o modelo dos imãs? Eu tenho influência social e eu tenho a tendência deles ficarem iguais ou não de acordo com a temperatura. Eu tenho o mesmo contexto. Interação e influência social e que produz diversidade cultural. Só para terminar, eu gostaria de dizer que eu não vim aqui para esclarecer, eu vim aqui para provocar vocês. Ok? Então, eu gostaria de dizer que, embora todos nós tenhamos as nossas decisões individuais, alguns dados experimentais sugerem que a população se comporta de acordo com algumas leis. Embora cada pessoa tenha seu livre arbítrio, cada pessoa tem as suas decisões diárias, mas quando eu penso no coletivo, o coletivo apresenta leis e leis que aparentemente dá para serem entendidas. Ok? Bom, como pode ser entendida? Uma das formas de ser entendida é a partir dos métodos de física, a partir dos métodos de física estatística. Ok? Pessoal, muito obrigado. 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 Obrigado.